Rapaz, chama aqui a banquinha dos 64, hein, mano? Esse aveia aqui já é mais dificinho de encontrar esse aqui, hein, mano? Esse aqui tá quanto, esse aqui? Esse power-up aqui não tem não, hein? Esse aqui deve ser aqueles piratinhas de época, hein, mano? Tá peste. Chama aqui os carrinhos da Nintendo, ó. Será que isso aqui é oportunidade, mano? Sim ou com certeza? Outra vez na feira do rolo, filho? Como é que é o nome desse personagem aqui, mano? Chama aqui um carrinho do Nintendo 64, pai. As damas vão adorar, pai. Achamos um tamanco na feira do rolo, ó. Acabamos de achar um nervudo aqui na feira do rolo, hein? E da hora que ele vem tudo no Nintendo, ó. Vem Nintendo, Nintendo, Nintendo 64. Ó a borracha. 70 pau e 90 pau. 70, 80 reais, ó. Garrafinha da Fanta, essa é antiga, hein? É. Agora, olha isso aqui, ó. Nossa, isso aqui é de gesso? É de gesso, né? É de gesso. Isso aqui parece aqueles negócios que eu fazia na primeira série, mano. Tem bastante coisinha aqui na feira do rolo. O que é isso aqui, mano? Olha que da hora. Isso aqui é um... É pra decoração. É um negócio de decoração. Na verdade, isso é pra achar. Decoração daquele ali. Um carrinho aqui, ó. Os brinquedinhos. Ó, o videogame você não tem nada, não, pai? O videogame não tem. Nada? O videogame não tem nada. Só as coisinhas na feira. Deixa eu ver se eu acho, mano. Tem um outro negócio aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Pra ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Um fuleco aqui da FIFA, aqui, ó. 2014. Esse aqui tá quanto, esse aqui? 20 reais. 20 reais. Ó o mascote aqui da FIFA. 2014, né? É. Tá bom, né? Oportunidade. Olha, 600 conto aqui, ó. É. O controle original branco, com a fonte original zona. E 5 jogos. 5 CD, já descravado, capaz de terminar. Rapaz, esses Mario aqui, que colocaram aqui, é diferente, ó. Eu não sei. Esse power-up aqui não tem, não, hein? É, eu achei que ficou legal, né? Ficou legal, ficou customizado. Esse você falou que é quanto? 300? 300 reais. 300 reais. Olha o Nintendinho Baby, gente. É, e é o de cabo. Opa, é o seu de cabo? É, aquele de cabo aí, ó. Ah, tá. Porque aqui na IRF é zoado. É, porque esse AV aqui já é mais dificinho de encontrar esse aqui, mano. É, e tá no fundo. 300 conto, tá zeradinho, ó. Entendinho Baby. Tá zerado, Brasil. Um I seu sai quanto? Oi? Um I desse seu. 250. 250. É, vem um controle e esse jogo aqui, ó. Ó, tem uns joguinhos ali. Olha o Play 1. Mas joguinhos de Mega você não tem, só tem aqueles ali, só. Tem uns lá topzão mais, uns topzinhos. Tá só, olha. Não, eu acho que... Esses aqui, ó. Tem um Chacan. Está de nervo, Chacan. E esse aqui, eu fiquei até na curiosidade, mano. Esse aqui deve ser aqueles piratinhos de época, hein, mano. E o Hakusho, mano. Um abraço aí pro nosso amigo Vizem Willy no Improvisa aí, ó. Que curte também, Chacan. Salve, Vizem Willy. Né, e detalhe, mano. Eu tenho... Opa, tem... Bati sete recordes mundial nesse aqui, ó. Tá, pô. O que tá acontecendo aí, pai? Faz de novo, faz de novo. Deixa eu ver. Tá, peste. Então, eu ia voltar de 800, hein, mano. Uns joguinhos de Super Nintendo, ó. Isso aqui é tudo 30 conto cada uma. E aí, vocês acham que tá bom? Sim ou com certeza? Ó. Isso aqui é diferenciado no rolê, hein, pai? 12 em 1, mano. Será que isso aqui é oportunidade, mano? Sim ou com certeza? Só que esse aqui não tá pra venda, não. Mas é uma curiosidade, é diferenciado no rolê, mano. Bonitinho, né, mano? Brasil que nós quer, ó. É amarradinho, ó. Vem pendurado aqui, ó. Legalzinho, né, mano? Tem uns outros brinquedinhos também, ó. Olha, ó. Olha que dólar. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó. Cinco reais cada um. Isso aqui já foi uma febre, né, mano? Hoje em dia, a molecada não sabe o que é essa cultura. Nossa, tem um monte aqui, ó. Esse aqui é daquele dos anos antiga. Deixa eu colocar aqui certinho. Tá certo, vou colocar aqui. Oi, olá, olá, olá. Outro avião na pera do rolo, filho. Ó, mas nós estamos filmando de pertinho esse aqui, mano. Ó, danada. Ó, chama aqui, ó. Tem até um outro aviãozinho ali, ó. É igualzinho aquele lá de cima. Muda nada. Só muda o peso, ó. Ó, tem outro aqui. Esse aqui tá meio abatido, esse aqui. Esse aqui, a rodinha aqui tá meio torta aqui. Ó, cincão cada avião. E também, ó, tem o quê aqui, ó? Tem uma caixinha aqui cheia de alegria. Mas cadê os McDonald's que eu vi? Tinha aqui os do McDonald's? Cadê os, meu? Ah, esse aqui, ó. Achei tudo sozinho, gente. Confia. Ó, meu Deus do céu. Como é que é o nome desse personagem aqui, mano? Se alguém souber, põe pra mim no comentário. Tem um outro também. Tinha um outro aqui. Tinha um Ronald Galuda aqui, da Shopee aqui. Deixa eu ver. Achei também tudo sozinho, ó. Olha, ó. Ó. Nossa, esses brinquedos aqui. Os caras pararam de fabricar esse personagem devido àqueles memes, aqueles memes do palhaço lá, né? Nos Estados Unidos. É por isso que os caras dão uma parada. Mas ainda tem uns brinquedos ainda na Feira do Rolo, na Resistência. Achei não tem mais nada aqui, ó. Esse é interessante, é interativo. Isso aqui? O que é isso aqui, ó? A criança usa a mente. Ah, esse aqui. Tinha dois, a mulher é com uma coisa. É porque ela tem um filho especial. Mexe. Mexe aqui, ó. Diferenciado isso aqui. Quanto que é um desse aqui? Cinco. Cinco reais, ó. Então tá aí, ó. As oportunidades. Como os heróis da madrugada, os borracha que lutem. Vamos lá. Com a música como arma, quebrar as correntes, vencer os desafios. Olha que brisa, gente, ó. Aqui é bagulho louco, hein, mano? Você olhando assim, ó. O que você acha que é? As damas vão adorar. É, as damas vão adorar, ó. Olha só, mano. As damas vão adorar, pai. Achamos um tamanco na feira do rolo, ó. É, cara, pra você fazer a sua ligação, ó. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? É mais decoração, né? Quanto que é um desse aqui? Dez reais. Dez reais, ó. Hoje em dia ninguém usa o telefone, né? Só o WhatsApp direto agora, né? Tem gente que usa. Tem uma galera que não usa aí na resistência. Aí, ó. 170 reais aqui, um Xbox clássico. Clássico, não. 360. Bonitinho. Esse outro, ele falou que ele liga, mas... Luz verde desliga. Luz verde desliga. Nunca vi esse problema. Geralmente é a vermelha, né? A vermelha é a da morte. Esse é a verde desliga. Então tá aí, gente. Ó a oportunidade. Ó o que eu achei aqui, ó. Tá no chão, não. Tá em cima do tapetinho, ó. Aqueles laptops do Ben 10, ó. Diferente também, mano. Esse aqui eu não sei quanto tá, não, mano. Mas, ó. Legalzinho que vem com mouse, né, mano? Dez reais também. Dez reais isso aqui? Ô, rapaz, tá de graça, hein, mano. Boa oportunidade, hein. Ó, dez contas. O mouse é bonito, hein, mano. Porra, bem dez, hein. Laptop aqui, bem simplesinho. É mais um... Pra interação das crianças, né. Vem uma telinha bem pequenininha. É a pilha, né? Deve ser a pilha, sei lá. Interação aqui. É diferente isso aqui, mano. Gritando bem alto no palco da vida. Não vamos desistir. Nós somos feridos. Vamos lutar até o fim. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ó, gente. Acabamos de achar um nervudo aqui na Feira do Vôlei, hein. Estado de nervo nervudo isso aqui, mano. Esse aqui... Será que é que serve isso aqui? Desestressar. É pra desestressar isso aqui? Tá pegando fogo. Tá quente aqui debaixo do sol quente. Aqui, ó. Chamou aquele aí. Como é que é o nome desse personagem aqui? É do McDonald's. Galera, se alguém souber o nome desse personagem, põe aqui no comentário que esse aqui é do McDonald's, esse aqui, ó. Aí tem um tratorzinho, um carrinho ali. Não sei que carrinho que é. Diferenciado no rolê. Faz um ambiente de qualidade. Tem ali uns controles, ó. Os controles tá tudo no estado. Agora tem um cacto aqui que eu achei legal, mano. Ó que bonitinho aquele cacto ali, ó. Esse aqui é bonitinho, mano. Esse eu acho que é aqueles que dançam, né? Esse é aqueles que dançam, né? Quanto que é um desse aí, pai? Tá valendo dez. Dez conto. Não, não. Pode deixar ele aí. Esse aí é bonitinho. Falta só pilha. Esse aí é aqueles que dançam. Esse aí é os verdadeiros. Os brinquedinhos ali. O que é aquilo ali? Parece que é uma memória. Parece que é pendrive. Não sei o que que é. Então tá aí, gente. Ó, só oportunidade na feira do rolo. Duvidosa é o estado de nevo. Na feira do rolo. Mas se pega no olho é um abraço. O cabaço deixou a oportunidade passar. Estava no estado. Intercavel. Se lamentar. Eles estão e não vão parar. Coleciona dúvida. E perigo parou de brincar. Tendo meia quadro. O que aprendeu a gostar. Os inscritos que o 30 é show. Achamos aqui os carrinhos da Nintendo. Que eu tenho esse aqui. Mas a minha dúvida era a série da Nintendo. Aí tem esse aqui da série Defend. Aí tem esse outro da Defend aqui. Né? Aí tem esse outro grandão. Que eu também não sei. Mas ele é turbo. Agora não sei se a galera colocou adesivo. Porque adesivo tá tendo. Predador. Se alguém souber já põe no comentário. Agora tem esse outro aqui também da Nintendo. Speed Chase. Ó que da hora. Ó. A chama aqui. A chama aqui. Um carrinho do Nintendo 64 pai. É diferenciado no rolê. E né? Você tá pedindo 50 reais cada um aqui? Esses aqui é quantos? 50 a quanto cada? Não. Esses aqui. Ah esses aqui. O grandão né? Ó. Tem um outro aqui também. É escrito Nintendo. Da hora que ele vem tudo Nintendo. Vem Nintendo. Nintendo. Nintendo 64. Se eu achasse um cara aqui. Olha. Se eu quisesse arrematar tudo. Fazia um preço bom e todo. Tá certo. Deixa eu ver se esse aqui também é de Nintendo. A chama banquinha do Nintendo 64 pai. Agora esse aqui também é ó. Só que eles estão tudo abatidos né mano? Esse aqui a criança brincou mesmo. De verdade. Esse foi. Esse foi. Esse tá de guerra mesmo. Mas esse aqui a criança brincou mano. E quanto que é um carrinho desse aqui pai? Dependendo do carrinho. Se eu for levando. Faça 30 cada um. 30 reais cada um. Então tá aí ó. Deixa eu ver se outro aqui é do 64. Deixa eu ver. Olha que legal. Rapaz. A chama aqui é a banquinha dos 64 hein mano. Ele tá solto ó. E vem tudo Nintendo. Será que é uma série de... De carrinhos da Nintendo? Esse aqui eu vou falar pra você. Esse aqui eu nunca tinha visto hein mano. Esse é diferenciado. Por isso que a gente vem na feira do rolo. A gente acaba... Como é que fala? Acaba encontrando umas oportunidades que... Esse aqui... Ó. Esse aqui é legal hein mano. Esse aqui. E eles vêm tudo com Nintendo na lateral. Tudo boa. Deixa eu põe aqui por favor. Deixa eu ver. Esse aqui? Esse? Não. Esse eu já vi. Na verdade esse aqui é igual esse. Deixa eu ver. Esse pequenininho. Ah. Tem um pequenininho também. Caramba. Então é uma coleção. Mega Power Nintendo 64 ó. Ele vem tudo no estado de nervo aqui. Mas é uma coleção aqui hein. Tá meio judiado os carrinhos mas... É... É difícil encontrar. Ó. Tem um outro do Nintendo. Nossa. É todos os carrinhos da Nintendo aqui mano. Brasil que nós quer. Aqui esse aqui não é não. Olha esse grandão da Nintendo mano. Esse grandão também é da hora. Agora esse aqui ó. Do Predador aqui tá bonito mano. É bastante né. Esse aqui também tá bonitão pra caramba hein mano. Olha. Rapaz. Deixa eu ver ó. Ó gente. Todos esses carrinhos que vocês estão vendo no chão aqui é da Nintendo 64 mano. Todos esses carrinhos que vocês estão vendo aqui é do Nintendo 64. Esse aqui é diferenciado no rolê. Tem até um relógio ali ó. Tem um relógio ali. E é das antigas hein. Relógio bonito esse aí mano. Olha o outro. O outro também é um relógio bonito aqui mano. Da hora. Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui? Aqui ó não. Aqui é uns outros brinquedinhos. O tanquezinho tem um carrinho normal. Esse aqui parece caixinha de sapato esse aqui. Mas ó. Os carrinhos do 64. Então tem um, dois, três. Esse aqui também é. Não. São quatro, cinco, seis, né? Seis, sete, oito, 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 não, não, nove, dez, onze, deixa eu ver esse aqui. Onze. Onze carrinho filho. Tem mais um lá ainda? É, tem mais um ali. Achamos doze carrinho do Nintendo 64 na feira do rolo. Aqui tá diferenciado pai. Os controles da continuação dos carrinhos. Olha que legal. Os controles é, é, que tem aqui. Todos os controles remotos, né? Pra você ir pra frente, pros lados. Eles vêm escrito Nintendo. Só que eles têm um diferencial. Nintendo número 27. É, esse outro aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é o número 49. Deixa eu ver, ó. Aqui tá sem coisa. Esse outro não é Nintendo não, mas... Ele vem 49 também. Eu acho que a Nintendo pegou alguma empresa. É, e terceirizou e fez, ó. Número 27. Número 49. Tem bastante 49, 27 ali, ó. Então tá aí, ó. Videogames você não tem nada, não. Videogames você não tem nada, não. Não. Só. Ficou um monte de controles. Rapaz, muita peixe. Aqui então é uma série. Né, o número 27 e o número 49. Eles são referentes a cada carrinho desses aqui, ó. Esses carrinhos aqui do Nintendo 64, ó. Cada um deles aqui representa um... Cada controle representa um carrinho aqui. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra 64, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Eu vou saber que você é um borracho emocionado que assiste o nosso conteúdo até o final. Veja os últimos vídeos do canal, principalmente o Champ Explorer, que é o controle de três botões de arcade para Mega Drive. Uma super produção, vale muito você conferir. Muito obrigado e Deus abençoe. Música Música Obrigado.